Olá pessoal, espero que estejam todos bem, cuidando de si e dos seus. Meu nome é Helena Ravetti, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com envelhecimento, tenho alguns cursos na área, entre eles especialização em geriatria e gerontologia. Também sou professora do curso de cuidadores da Abraz, fazia atendimento domiciliar e aí tive que me adaptar, fazer então atendimento à distância, o teleatendimento. Como eu falei agora, eu tive que me adaptar e tive que me adaptar por conta da pandemia. Quem poderia imaginar que a gente já está vivendo um momento como esse, uma pandemia. todos nós tivemos que nos adaptar, né? E aí nós tivemos bruscamente a nossa rotina alterada. A rotina, ela é muito importante na nossa vida. É muito importante que a gente continue mantendo a nossa rotina, porque a nossa rotina, ela funciona como um alicerce, ela nos organiza, ela nos orienta, na verdade, ela nos dá uma rota, porque ela diminui a nossa ansiedade, o nosso estresse, ela harmoniza, certo? Então, ela inclusive, ela melhora o nosso humor, ela é muito importante, né? É, pra toda a nossa, como eu falei há pouco, né? Ela nos dá a nossa referência, né? Interfere muito no nosso humor. Então, vamos procurar manter o horário das nossas refeições, o horário do banho, o horário de deitar, o horário de acordar. Acordando, trocar de roupa, fazer a barba, os homens, nós mulheres passar um batom e, por que não, passar um perfume, mesmo ficando em casa. Mas, ao mesmo tempo, o nosso cérebro, ele gosta de surpresas, de novidades, de ser surpreendido. Então, que tal experimentar sabores novos? Para quem gosta de cozinhar, uma receita nova, um suco diferente, com sabor diferente. Se não houver nenhuma contraindicação, um sabonete com cheirinho diferente. Quando for se vestir, escolher uma roupa pelo tato e não pela visão. Se for ler um texto, girar esse texto de cabeça pra baixo e tentar ler esse texto de cabeça pra baixo. Você já parou pra pensar o que que te motiva? O que que te interessa? O que que realmente te desperta? O que que você gosta de fazer? O que que tem significado pra você? E aí, você já parou pra pensar o que que você nunca mais fez e que você gostaria de fazer dentro de casa, perdão. Ou, o que você nunca fez e que você nunca mais fez e que você gostaria de fazer, mas dentro de casa, você pode se surpreender. E aí, é... Eu fiquei pensando numa possibilidade. Só um instantinho. Um eterno aprendiz. Nós somos eterno aprendizes. É bonita, é bonita e é bonita. Por que que eu escolhi a música? Todos nós temos uma identidade musical, uma identidade sonora. Dificilmente uma pessoa não gosta de música. E a música, ela é o último registro que sai do nosso cérebro, das nossas memórias, certo? E aí, ela é um ótimo recurso, tanto pra gente, como pra gente trabalhar como idoso. É... A música, ela... As mães, né? As mães cantam pros bebês. Desde que eles estão na barriga, a música interfere no humor. Ela pode aclamar, ela pode energizar. Ela traz recordações. Quando a gente recorda, a gente recorda com o coração. A gente recorda momentos que a gente viveu em família, com os amigos. A gente trabalha nossas emoções, tanto individuais como com as pessoas. Agora, quando a gente for trabalhar com alguém, é importante que essa pessoa esteja motivada, num momento de tranquilidade. Que não haja distratores externos, né? Ruídos. Que ela esteja numa posição confortável. E aí, vamos pensar aqui, né? Que música que eu peguei, né? Qual foi esse... Esse... É o que é, o que é, né? E aí? Qual foi o cantor e o compositor? Ah, foi o Gonzaguinha. Gonzaguinha. Um homem, Gonzaguinha. Quantas letras tem? Qual é a vogal que se repete? Qual é a palavra que se repete na música? Bonita. Vamos tentar falar essa palavra de trás pra frente? A, T, I, N, O, B. Ficou muito fácil? Tentar encontrar uma outra palavra. Quem eram os contemporâneos de Gonzaguinha? Outras músicas de Gonzaguinha. Tem a Explode Coração, que também era de Gonzaguinha, que foi tema de uma novela. Podemos pegar os atores dessa novela. Quem foi a Gonzaguinha? Ah, ele foi filho de Gonzagão. Quem foi Gonzagão? Foi o Rei do Baião. Podemos pegar outras músicas de Gonzagão. As músicas de Gonzagão eram trabalhadas... Eram tocadas em que festa? Festa Junina. Quais são as comidas da festa Junina? Olha quanta viagem que a gente pode fazer com a música. É claro que cada um de nós tem o seu repertório musical, que está relacionado com a sua própria identidade, com a sua história de vida, com a sua idade, com o local que a gente nasceu, com o local que a gente viveu. E tudo isso tem que ser respeitado. Então, gente, olha quanta coisa que a gente pode trabalhar. É um repertório muito rico que a gente está trabalhando. As emoções, a cognição. É uma coisa muito rica. Então, fica a dica. Eu agradeço essa oportunidade. Continuem se cuidando, para depois a gente poder estar todo mundo junto novamente, sem ser apenas virtualmente. Bye, bye. Música 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 Legenda Adriana Zanotto